Meus amigos inscritos no canal TV Chico Cobra d'água, tudo bem? Maravilha, que silêncio nessa região Meus amigos, eu estou aqui no Sítio Siriema No vídeo passado eu mostrei o aterro compactado Vocês podem dar uma olhadinha aí Que vocês vão ver o vídeo do aterro compactado que eles estão construindo aqui Eles terminaram já o aterro, aí agora está dando formato O Ramal do Apodi Aqui é o Sítio Siriema, município de Uiraúna, Paraíba Estou filmando hoje, domingo Dia 4, 4 de fevereiro, 2024, o ano Olha aí, meus amigos, tem muitos vídeos desse local aqui Desde o início que eles começaram a medir que a gente vem filmando Para quem assistiu os primeiros vídeos dessa região aqui da chácara de leolateral Com certeza Vê a mudança que aconteceu aqui Estão vendo aí o aterro E aqui já está marcada aí Essas sacolinhas aí, vocês estão vendo aí Isso aqui são os locais das dinamites Onde vai acontecer a explosão Aqui pertinho da chácara de leolateral O canal vai passar exatamente aqui O Ramal do Apodi Essas máquinas no meio do canal, nessa vala São as luminárias Eles estão trabalhando também à noite aqui nessa região Hoje, domingo, eles estão de folga Hoje, deu folga aqui a empresa nessa região Vocês estão vendo aí as pedras As rochas Que vão ser explodidas Estão vendo aí essas marcações E o canal está tomando forma aqui No sítio Siriema, município de Uiraúna, Paraíba Aqui as máquinas que estão trabalhando nesse local Vamos mostrar aí para vocês O tanto de caçambas e máquinas pesadas Que tem só nesse local aqui A gente vai dar uma entrada aqui na estrada E vamos mostrar um pouquinho para vocês Hoje, domingo, dia 4 de fevereiro de 2024 É a transposição do Rio São Francisco O trabalho que está acontecendo aqui No município de Uiraúna, Paraíba Mais precisamente No sítio Siriema Vai ter explosões aqui, galera As máquinas paradas Hoje é folga E a chacra Vai ter bomba Mas a chacra está um pouco distante Não está muito próximo aqui do Eixo do canal, não Meus amigos Como eles não estão trabalhando Eu vou passar aqui bem próximo Aquele local que eu mostrei no outro vídeo Colocando as pedras Ao lado do aterro compactado Olha aí as pedras Estou passando aqui bem próximo Eu gravei um pouco distante E agora a gente está passando mais próximo Já que aqui Está livre para a gente passar Aí o famoso aterro compactado Que eles estão fazendo aqui Um sinal muito bonito A gente que vem acompanhando A gente que Viu isso aqui Sendo desmatado Eles fizeram essa limpeza Tirando toda a caatinga E eles estão fazendo aquelas explosões Para retirar material E alguns locais Colocar em outros Isso aqui tudo era A nossa Caatinga Vamos mostrar ali Onde eles Detonaram Semana passada E é isso Meus amigos Nesse local aqui Também vai ter Detonação Pode olhar aqui Os famosos Rock Eles chamam de rock Outros chamam de Pé furatriz Furadeira Estão ali Nas rochas É onde eles estão Furando né Para Fazer a detonação Amigos Não tinha esse Aterro aqui Eles que fizeram Esse aterro aqui Essa passagem Essa estrada E aqui Embaixo Eles estão fazendo Uma base Certamente Eles vão colocar Aqui As famosas Bueiras Para a água Desse Riacho Passar por baixo Olha aí Já fizeram Essa base Aqui Com certeza A água Vai passar Por baixo Do canal Eles fazem Tipo Um aqueduto Aqui E eu já Estou vendo Ali As bases Da famosa Bueira Que a gente Chama Certamente É para Fazer a passagem Desse riacho Como está Bonito O trabalho Aqui Impressionante A gente Está olhando Essas máquinas Esse trabalho Aqui Parece assim Uma brincadeira De menino Aquelas miniaturas Mas é um negócio Grandioso Uma obra Maravilhosa Muito bonito E o canal Vai passar Ali Nessa Vala Meus amigos O tamanho Dessa pedra Que eles tiraram Vou dar um zoom Aqui para você Ver o tamanho Do carro E o tamanho Da pedra Pedra Grande É maior Do que o carro E é muito Pedra Bonita Elas ficam Assim Aos arredores Dos aterros Que eles fazem Para dar sustentação Inscritos Do canal Eu estou aqui Em cima De um aterro Que eles fizeram A famosa barreira Eu estou vendo Aqui a grandiosidade Que é O trabalho Do ramal Do apodi Meus amigos Isso aqui É fundo Uma barreira Muito funda Tem uma vala Ali Que é para a água Da transposição Do rio São Francisco Descer por gravidade Por isso Que retira as pessoas De alguns lugares Que as pessoas Ficam impressionadas Mas porque tirou Tipo a chacra De leolateral Ela continua Lá Mas eles já Avisaram Que vai ser Demolida A chacra Ele ainda tem Uma esperança Mas pela Grandiosidade Dessa obra A gente Vendo Esse local Aqui A gente Vê O tanto De espaço Que essa obra Pega No popular Com culpa Para fazer O ramal É a transposição Do rio São Francisco É muito Bonito Esse trabalho E aqui É só Pedras Só rochas Só sai realmente Na dinamite Na explosão Ali à frente Já liberaram A obra Estava Parada Que apareceu Algumas Pedras Encontraram Algumas coisas Que Embargaram a obra Para Analisar O que era Uns dizem Que era Uma botija Outros falaram Que era Pedras Com Escritas De índio Encontraram Uma marretinha Muita coisa Muito antiga E eles fazem Todo o estudo Até enquanto Eles não É Façam Todo o estudo Retirar Tudo O que for De interessante A obra Fica embargada No local Que foi encontrada Alguma coisa Que seja Um sítio Arqueológico Aí quando Eles liberam É porque já Fizeram Todo o estudo E ali Naquele local Estava parado Que eu vou já Mostrar para vocês Olha aí Meus amigos Esse aterro Aqui Que eles estão Fazendo Com pedras Vai ficar Muito alto Por isso Que eles estão Fazendo com pedras Porque O canal Vai passar Mesmo no meio E onde está Tudo limpo Aí na frente Era onde Estava com a placa Do IPHAN Estava embargada A obra Nesse local Aí porque Como eu falei Encontraram Algumas coisas Que Vão Servir Para o museu Do ramal do Apodi Tudo que eles Encontram De interessante De antigo Eles Guardam Para Fazer Quando terminar O museu O museu Do ramal do Apodi Muito alta Barreira Aqui E já Limparam Ali Onde Estava A obra Parada Porque Seria um Sita arqueológico Mas já Limparam Certamente Já foi Liberada A obra Aqui Meus amigos Estacionamento Só com Máquinas Pesadas Que arregaçam O solo Para Fazer O ramal Passar Olha aí Só máquinas Bonitas Pesadas E a Estrada Fica Toda Sinalizada Meus amigos Eu estou Aqui Na entrada Para Barragem De Capivara O Iraúna Paraíba Aqui A vala Já está Aberta Para Fazer O revestimento Com o cimento E dar Formato Ao Canal Vou mostrar Para vocês Também O alojamento Aqui tem Muitas Máquinas Estacionadas O alojamento Deles Aqui É o Estacionamento Das máquinas Pesadas Dos carros E Também O refeitório Onde eles Fazem As refeições Vocês estão Vendo É que tem Água Aqui É onde O canal Vai passar Muitas Máquinas Pesadas Estacionadas O alojamento Na frente Eu vou Mostrar Para vocês Mostrar Aqui Para vocês Um pouquinho Desse alojamento Muitas máquinas Pesadas E ali É onde Eles fazem As refeições Ali É o Local Quando Eles Vão almoçar Eles Vem Na sua Maioria Para esse Local Aqui É o alojamento O alojamento Aí Aqui as famosas Lacraias Parecem As lacraias Eles chamam De rock De rock Perfura 3 São aquelas Furadeiras Para Furar As rochas Para Colocar As dinamitos Para detonar Tem muitas A empresa Aqui É Um fenômeno A alha Que faz parte Do grupo Queiroz Galvão A empresa Tem capital Para fazer Uma obra Dessa Aí A plaquinha Indicando Canal 14 Que é O canal Que passa Em frente A chacra De leolateral Vamos agradecendo Logo aqui A vocês Pelo carinho Seis inscritos Quem não foi inscrito No canal Se inscreva Como eu já falei Nos outros vídeos Estamos nos últimos Dias De filmagens Aqui do Ramal do Apodi Dessa temporada Estou indo Morar Mais distante E vai ficar Mais difícil Para a gente Vim e filmar Por isso Que eu estou Aproveitando E filmando Quase Todos os dias Para que vocês Possam Ver Essas imagens Maravilhosas Principalmente O pessoal Da região Aqui Que moram Fora Olha como está Bonita aqui Aqui no Sinti Sirema Tudo muito bonito É a transposição Do Rio São Francisco No Sertão Eu meia Quando ia Nessa região Agora já estou Voltando Estou Finalizando o vídeo Por aqui Na frente Já dá para ver a chácara Ele é o lateral E as máquinas E as máquinas Estacionadas Estacionadas Lá Na frente Da chácara Vamos filmar Até Lá Para a gente Fechar o vídeo Essa casinha Aqui vai ser Demolida Canal 14 Aqui Cada região Tem Numeral Aqui é o 14 Aqui é onde as máquinas pesadas Passam durante a semana Quando eles estão trabalhando Já estou aqui Em frente a chácara Lateral Agradecendo a vocês Pelo carinho Um abraço a todos E até o próximo vídeo Se Deus quiser O melhor do Nordeste Você vê aqui Inscreva-se no canal TV Chico Cobra d'água O canal do Nordeste Cada vídeo Uma emoção diferente TV Chico Cobra d'água O Nordeste Se encontra aqui